Muito bem amigos, chegamos então aos exercícios aeróbicos desse treino 3. Vamos começar pelo chute troca-troca. E o que isso quer dizer? Você vai ficar aqui em apostamento antroposterior das pernas, mãos aqui na cintura, a perna esquerda à frente ligeiramente flexionada e a perna direita atrás estendida. Vai fazer o chute para a perna direita com o joelho estendido bem elevado a perna. Pisa atrás de volta, faz o troca-troca e chuta novamente. E assim você vai fazendo de 20 a 30 segundos sucessivamente. Ou seja, troca-troca, troca-troca. O exercício 2 é o back-to-back. Apostamento dos pés aqui um pouco mais largo do que o seu quadril. Aí você faz a pressão no joelho, toca na posição A, faz o deslocamento lateral para a posição B. E assim sucessivamente, soltando o ar quando toca no chão. O exercício 3 é o saltito na cruz. Você vai usar uma fita adesiva, que pode ser uma fita crepe ou uma fita isolante. E aí você marca esse sinal da cruz no chão. Ou você pode usar um piso que você tem aí, que tem essa marcação já de uma cruz. Você pode fazer em cima dele também, ok? Ou você pode imaginar que tem uma cruz no chão e fazer o saltito que dá na mesma. Então olha aqui. Você vai fazer o saltito na primeira passagem no sentido horário. Então aqui é a posição 1, passa para 2, passa para 3, passa para 4. E assim vai saltitando sucessivamente no sentido horário. Horário de 20 a 30 segundos com os pés bem unidos, tá bom? Terminou aqui, você volta para o exercício 1, que é o chute troca-troca. Dessa vez você vai inverter as pernas. A sua perna direita que vai ficar na frente, joelho flexionado. A perna esquerda está atrás, estendida. E aí quem vai chutar é a perna esquerda. Chutou, troca-troca, troca-troca. E aí você vai para a segunda passagem no back-to-back. Na segunda passagem aqui pelo saltito na cruz, você vai inverter o sentido. Você vai fazer posição 1 aqui na parte inferior direita da cruz. Saltou para frente e vai saltitando em sentido anti-horário dessa vez, tá vendo? De 20 a 30 segundos. Terminou aqui, você vai fazer novamente o chute troca-troca. No chute troca-troca, você vai dividir o tempo a meio. Você pode fazer, por exemplo, 15 segundos com cada perna. Então, começando com a perna esquerda à frente, quem vai chutar é a direita. Faz 30 segundos. Terminou os 15 segundos, você inverte. Coloca a perna direita à frente, vai chutar à esquerda. E faz os 15 segundos finais. Tudo bem? E aí você faz a terceira passagem pelo back-to-back. E na última passagem aqui pelo saltito na cruz, você também vai dividir o tempo a meio e fazer 15 segundos em cada sentido. Começando pelo sentido horário. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terminou os 15 segundos, faz os 15 segundos finais no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim fechamos os exercícios aeróbicos do treino 3. 哨. Presidente do treino 3. 5.